Boa tarde a todos os participantes do Seminário Internacional de Cultura Digital, o sétimo Seminário Internacional de Cultura Digital. Um alô especial para a galera que está acompanhando a gente aqui no terceiro workshop de Cultura Digital na Educação. A tarde de hoje, então, é uma tarde muito especial para a gente aqui do Prisma Espaço Geek, porque nesse momento, então, nós estamos aqui nos preparando para streamar com vocês aqui uma partida de jogo de tabuleiro. Então, hoje, vamos trabalhar e apresentar para vocês uma partida de um jogo que permeia, então, um dos objetos de conhecimento aqui do Prisma Espaço Geek, que fica aqui na cidade de Passo Fundo, que são as narrativas. Então, teremos hoje, mestrando, este jogo de tabuleiro, o Wagner, o conselheiro Wagner, aqui da Guilda de Conselheiros do Prisma. E quem vai jogar, então, são os conselheiros Lígia, William, Anne e Maria Eduardo. Então, o mestre vai apresentar para vocês o jogo. Espero que todos curtam. E boa sorte, né? Boa sorte aos conselheiros jogadores. Vai daí, pessoal! Ok, então, boa tarde a todo mundo. Mais um dia do seu vídeo. Hoje, nós vamos apresentar o Dix, que é um jogo muito divertido, de forma muito educacional, pode dizer, de passar, e ele pode mostrar como as suas lembranças, a sua criatividade, ela pode ser posta à prova. Então, nós vamos jogar, no caso, para mostrar a vocês como funciona. Eu seri o mestre e irei criar o jogo, nesse caso, para o povo aqui. É isso? Vou distribuir as cartas, elas são distribuídas, uma, para cada jogador, no caso. Então, como são quatro jogadores, serão quatro cartas, para cada jogador. Comece o jogo? Comece o jogo. Já ganhou. Não sei, não. Então, para cada jogador foi entregue uma carta, com uma imagem. No caso, quatro cartas para cada jogador, então, quatro imagens. Elas representam alguma coisa, de forma subjetiva, pode se dizer. Elas vão representar alguma memória, alguma referência, principalmente, algum filme, algum jogo, alguma série de televisão. E cada jogador terá a sua chance de dar a referência, para que os outros possam adivinhar. E, para começar, pode ser de várias formas. Mas, normalmente, eles usam uma forma engraçada. Por exemplo, quem aqui tem o pé maior? O pé? O pé? O pé. O pé. É... 40. 40? Tem super. 38. 39. 44. 45. 5 também. É... É... Então, o que fica a maior aqui é o... 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 Vamos começar a pergunta. A minha referência vai ser Harry Potter. Harry Potter. Vai ser fácil. Harry Potter. Como podem ver? Como podem ver? Como vocês podem perceber, cada jogador me entregou uma carta, para que eles possam também ter a chance de ganhar pontos. Como não é um jogo cooperativo, é um jogo de rivalidade, pode dizer, né? Competitivo. É do dever de cada jogador tentar adivinhar, é claro, a carta da pessoa que tem a referência, mas também atrapalhar e tentar ganhar os pontos que ela vai receber. Para receber ele. Então... Maravilha? Ah, e a carta não ficou? Ele não vai conseguir? Não sei não. A carta não vai conseguir. Não sei não. A carta não vai conseguir. Não sei não. A carta não vai conseguir. A carta não vai conseguir. É uma concha. Como vocês podem ver, tem umas artes que elas são subjetivas. Elas não tem bem uma identidade, né? Então, elas podem representar muitas coisas, infinitas coisas no pé. Aqui tem uma fênix, que passa de fogo. Obrigada. Obrigada. Na primeira rodada eu peço, se não vale. Eu acho que vale. Como podem ver? Só nos cartas? Ó, tem só as cartas aqui. Bem subjetivos. E elas podem representar coisas diferentes, para o jogador ou para o outro, ou para uma pessoa que está simplesmente bebendo o jogo. Então, podem começar a votação. De nada, gente. Obrigada. Obrigada pela pontinha. É. Como vocês podem perceber, cada jogador me deu uma ficha para um número. Esse será o número da carta que foi votado, no caso. No caso, foi votado três na primeira carta, ou seja, na número um. Já tem. Já tem. Né? Né? Mas a carta não é confusa. Não. Mas a carta não é confusa. Não. Mas a carta não é confusa. Essa aqui já passou para o repórter uma vez. No primeiro. É o espelho do... É, pode ser. É, pode ser. É uma referência bem maior para o repórter. Não é confusa. Não é confusa. É a pergunta que você já fez. É a primeira que está no nome? O que é que está no nome? O que é que está no nome? Spoiler. Spoiler. Cuidado. Cuidado. Eu não sei. como podem ver que resultaram na carta 1 e aceitaram então como o castigo para aquele que der referência ele não anda nem na casa mas os outros não então todos os anos é uma casa, menos o eu o eu é o branco tu me deixou pra entrar por favor a cien é contra a rede de pontos, ela vai pela quantidade de pessoas que votam no caso como o Will, ele entregou de bandeja, ele não anda nenhuma ou seja, estou usando uma casa só por conta do ponto que esteja se dois tivessem votado na carta dele, ele daria duas casas eu já fiz então vamos para a próxima referência prazer eu acho que você tem que dar uma roupa mulher de chá também porque uma panela eu acho que você tem que dar uma panela eu acho que você tem que dar uma panela vamos 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 quem tá vamos justamente Obrigada. Essa notada foi essa. Tem alguma relação que se diverte? Eu não tinha nenhuma outra. Como todos aceitaram, a Lígia não anda. Não estou nesse tempo a pensar em que eu estou. Só por isso. Só por isso. Não dá pra trás, não dá pra trás. Eu tinha que botar lá no trinto. Roupas novas. Não dá pra trás, não dá pra trás, não dá pra trás. Não dá pra trás, não dá pra trás. Nossa, vocês são muito, velho! Não dá pra trás, não dá pra trás. Três, o que vai fazer? Não dá pra trás, não dá pra trás. Não dá pra trás, não dá pra trás. Eu ando dois porque ela acertou e eu não faltava dela. Eu ando dois porque ela acertou e eu não faltava. Eu ando dois porque ela acertou. Eu ando dois porque ela acertou. Não dá pra trás, é o que minha. A outra foi essa, só. De referência. As roupas do rei, né? Não, eu falei roupas novas. E daí eu fiz relação com as roupas novas. Eu falei que era na música ali. É que eu olhei e lembrei-me muito da história. Mas você quer essa história, né? Sim. Quer essa, Lidia? Sim. Opa, não. Ah, foi a roupa do Rebeon. É. Eu tinha ele, que é o Imperador. Vida de insetos? É, essa é a hora que vai ficar mais conjeitada. Vou botar na minha, talvez. Eu também vou botar na minha esquerda, vai ser mais conjeitada. Ó. Essas são as cartas que os senhores possam fazer. Mas, na verdade, eu não vou botar na minha esquerda. Não, eu deixei a minha esquerda. Plástica daqui. Será? Qual a minha esquerda? Qual a minha esquerda? Sim. Votaram na três. Ah, mas a gente deu cartas que foram... É, fazer referência ao... Quantos adoram? A sua, não. A sua, não. Você é como acha melhor assim? Hum... Vamos ver se vou dar uma referência fácil de dizer. Ah, eu dei. E agora? E agora? Olha! Olha! Leva só as cartas. Sejam faltas da mesa. É, você vai ser interessante. Vai! Qual que é a dica? Leva só. Votei, mas você ia sair. Não sei se... Depois... Deixa eu botar na minha, né? Ou pelo menos essa vez eu acho que não ando. Qual que é a carta? A escada para o paraíso. Essa é uma das músicas mais famosas dele. Ok. E você na carta viu? Obrigado. Entendeu a impressão? E o outro? Não. E o outro? Quem botou? Na dois? Na dois era a minha. Não. Olha, eu ia me botar na minha carta. Mas eu já não ia botar na minha carta. O que é a carta? Não, eu não sei porque eu tô botando na minha carta mas eu não sei se eu não ia botar na minha carta. Então, ela se eu não ia botar na minha carta. Depois eu vou fazer na minha carta. É a parte. É a parte. Aí tu. Ah! Ah, fica. Lado A que lado B. É nóis. Ele morre aqui. Ele morre aqui, você sente. É nóis. Ai meu Deus, eu tenho uma parte muito interessante. Mas eu to muito furo. Ferramenta. Ah, é lá, vem, cadê o... Será? 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu queria ver. Eu vou votar. É dozinho? Eu e o Rio. Não tem que eliminar os inimigos, só depois eliminar os... Aqui, ó. Eu não faço as maneiras. Tem que mostrar pra você. Oh, oh, oh. Nossa, gente, eu tô chutando o balde agora. Obrigado. Isso que eu não falei terra média. É terra média. Ah, não entresse. Pera, mas não, dá pra enganar. Dá pra enganar. Ah, tá aí. Ah, tá aí. Ah, tá aí. Ah, tá aí. A ferramenta de qual... De qual que é a inicial do... Depois cita aí nisso. O senhor? O senhor? A abertura que está vendendo a sua lavoura. Quem vai pra cá vai. A abertura é a ferramenta. Ah, tá aí. 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 É porque ela... Deixa eu tirar da net. Ah, nossa. Tchau, tchau. Tchau. A minha carta é a terceira. A minha carta é a terceira. Eu gostei na link. Obrigado. Obrigado. Eu vou andar. Começa a pular as duas. Uma paca, né? As lanternas lá de... Ah, mas eu acertei e uma que botaram... Tu eras? Um, 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 três, três. Enganou e eu... É uma ração. É uma ração, né? É uma ração e uma também. Eu não mando? Ninguém procurou... Ah, eu vou fazer a minha... Não, é a 4, eu fiz a revista. Ah, é tudo. Essa aí? Essa foi interessante. Você tem que ser mais óbvio. É. Ah, meu Deus. Eu sou eu, né? Não sei. Ah, meu Deus, então. Ai. Vai. Marcar de cão. Fiona. Nossa. Fiona. Fiona. Não tem nada a ver ainda, minhas mãos. Eu acho que essa parte vai ser difícil também. Vamos pegar a minha. Eu não sei. Eu que tive contato com a nossa, não estava com a minha. Eu não sei. Interessante. Reclisão. 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 Eu estou entregando, mas o meu não tinha a ver. Uma ofereça. Tá bom. Que onda, né? Tá sentindo o stress. A reação da doze. Tá bom, mano. Eu estou muito com a dúvida. Caramba. Ah, calzei, né, calzei. Você pode ter que explicar porquê. Eu estou muito em dúvida de duas. Nossa! Eu estava muito em dúvida de duas. Pode colocar em duas? Bem machismo. Eu não sei. Eu não sei se for três. Não, não é. Eu não achei. Nem sei qual eu peguei. Qual o número eu peguei? Eu não peguei. Eu botei na minha. Ah, era? Era três. Vocês querem entender o quê? Por causa da fogo. E um fogo que tem a ver com o dragão que protegia ela. E era como é triste que você trabalha com estimações no filme. Porque eu já estava tentando nela depois de falar a vida, a francesa. Se ela está com o Shrek. Não pensei no projeto. Eu também não pensei nisso. Por isso que eu não falei. Eu podia ter falado tipo o Shrek ou alguma coisa assim. Dá uma referência mais fácil. Mas aí... Podia ter falado do Shrek e eu ia... Na verdade, eu não ia... Eu também não esqueci de me lembrar. Quem colocou dois? Não. Aqui? Aqui? Aqui. 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 Você pode chorar logo na primeira cena. Você pode chorar logo na segunda 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 cena. Eu vou... E numa, mas não tenho certeza. Eu vou chorar logo na segunda cena. Você pode 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 chorar logo na segunda cena. se você chorar logo na segunda cena. Você for chorando logo na segunda cena. Ela tá querendo orgulhar melhor. Tudo bem que ela é a pessoa mais competitiva que eu conheço, mas... É, é... Tá, ahn... Eu vou dar essa diferença de Aline. Opa, agora no game, no life. Não! Agora é que interessante o contexto. Bebou, eu sou o meu contato de surpreira. É... Pois conta aí, como é que a gente faz de no game, no game, no game, no game. Eu tô terminando de assistir, não terminei. Mas dá um spoiler para o final. Fala! Relaxa o que o final é esse. Eu acho que o final... Eu tô na dúvida das cartas que tem ali. Hã? Fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida. Muito bem. Tá, vai. interessei... Essa vai ser no... vai ser na sorte. Vai ser na sorte a minha também. Ninha, mãe. Minha mãe. O pior que você ia fazer, assim, não... Não tem nada que deixar... Eu fiquei pensando no jogo que tem, quando eles estão lá disputando, ou quando eles estão chegando no novo universo, e daí eles ficam saindo junto, e daí eu fiquei presa nesses dois, assim, e não fazia. O Primeiro Life é um anime sobre, é onde você cai, onde dois irmãos vão parar no outro mundo, igualmente. Onde tudo que eles decidem é a partir de jogos e apostas, então, para conseguir alguma coisa, sai, então vamos jogar algum jogo e apostar tal coisa. E aí assim eles estão conquistando os territórios, e aí um desses jogos, porque nessa referência que o pessoal vê, um desses jogos é um jogo de xadrez, onde ele é totalmente diferente da realidade, em que as peças interagem com quem está mandando as peças. E aí, então, essa é uma... Quem jogou a dois? Fui eu. 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 Vou deixar ele slide para as meninas. Fui lá atrás. Fui eu. Fui eu. anter aqui demais. L выз as prendernas e isso vai nos dar. Se não for demais, pelo menos tá tudo que eu estou cansado. Não vou. Fui eu. Nenhuma rodada sem andar. Parabéns! Parabéns. É dificuldade, tá bom. 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 É dificuldade. 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 E agora? A distância da... Qual era? A 2. A gente errou pela cara dela. A 3. A 3. A 3 era a 1. A 3. Coisas que eu uso. O menos isso. O roche. Ó. A 3. A 2. A 1. A 1. A 2. A 1. A 2. A 2. A 2. A 2. Eu errei o pessoal da que eu estou dizendo. Eu vou botar ele de um salão aqui pra ele disputar comigo, afinal. Óbvio, óbvio, óbvio. Eu morro que eu aceitei. Hummm. Eu vou lutar o que a gente brindou. Lá das quatro. Gostei. Jogo de careca bombado. É. Hummm. É. Ah, eu só ia pegar o vídeo. Eu não sei. Não. Tá de olho. 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 Comprei a referência. Agora foi. Muito bom. Tá preenchido agora. É. 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 E eu peguei a primeira por causa de que não sei se eles se encontram em um momento do jogo. Eu coloquei a carta número 2 ali, porque parecemos um inquisão. E a 2 era minha. E eu peguei a primeira por causa de que não sei se eles se encontram em um momento do jogo. E eu peguei a primeira por causa de que não sei se eles se encontram em um momento do jogo. Eu peguei a primeira por causa de que não sei se eles se encontram em um momento do jogo. A primeira por causa de que não sei se você encontram em um momento do jogo. Pai, cinco segundos agora para pensar Pai, cinco Tatro A gente pegou a cara Não Sério A cara é que no No Game No Life Essa situação é a coisa Quem está atrás Tem que ter alguém que está batendo A questão é dela História sem fim É a questão da carne E na segunda-feira de noite, na tela quente, assistiu o filme. E na segunda-feira de noite, assistiu o filme da Marvel. E ele precisa salvar esse mundo. Por isso... Então, ele precisa acabar com o nada. O nada seria o apocalipse que está chegando nesse mundo e ele tem uma forma particular. E é uma forma particular. Posso não pegar a minha parte para fazer só? Ah, eu também. É a parte número 4. Fiz um drama, fiz um sucesso. Vou dar uma minha. De quem é a 3. De quem é a 3? Minha. De quem é a 3? Minha. A gente vai ter muito parte, o doutor é brinquedo. Não, eu gosto de alguma nova. Mas nem eu sei que a gente vai virar sério. A maioria das referências do próprio título entrega, né? Eu não convido muito com crianças, mas com isso. Se não conseguir com crianças, quando você conseguir, você vai identificar. Pra quem que estiver assistindo... Tá virado aqui. Pode voltar. Pode voltar. Qualquer... Dois. E por que que... Que ela... Todo mundo vê a conclusão. Se não conhecesse... Todo mundo vê a conclusão. Essa é a outra vez que eu usei... Baby Dice. Você tentou fazer uma outra vez, não? Oi. Não achei que não. Não achei que não. Não achei que não. Quando eu falei do Lórax, eu ia usar essa caixa aqui, ó. Eu ia usar essa caixa aqui pra falar do Lórax. Que é... Aquele... Que é a torre onde mora o... O senhor... O senhor... Mas enfim... É parecido com a casa que ele construiu. É isso. É isso. Nossa, eu tenho uma gente que vai ser muito difícil. É difícil. É tu? Não, não. Eu não sei. Eu sou eu. Tá. James, tu pensa pro chico. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Esse... Vai. Pensa rápido. Esse é o clássico. Não. Eu não faço a menor ideia de ficar com essa caixa aqui. Eu assisti na escola. Eu assisti na escola. Eu tinha a fita. Eu tinha a fita. Fita, bom. Eu ia todos os dias. Recombinava com uma caneta. Com fita, recombinava. A gente tinha entregando as dados, assim, não. O livro, escuta o pessoal. 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 A única pessoa que não assistiu pegou a referência. Tá com o dedo dela. Eu falei totalmente da parte de baixo. Eu falei que eu não sei. Foi isso que eu me imaginei que você saiu. Eu vou só na minha, pelo menos. Eu sou o Elfo. Eu sou o Elfo e eu leio mesmo. E o Quarta... Eu ainda já vi essa. E quem quer fazer? Eu sou a minha. Eu sou a minha. Eu só perdi o livro. Eu só perdi o livro. Eu só perdi o livro. Só perdi o livro. Errado. 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 Não! Eu já comecei! É um anime do opinar que fica. É, literalmente! Literalmente! Foi isso? Aham! É! Até o mestre vai querer jogar. Olha, outra casa de plantão. Ah, que eu peguei a referência mesmo. Pra quem assistiu quase mil episódios. Ah, eu assisti cinco! Zou! Entendeu? Então, vai pra mim e vai pra mim. É? Bora! Vai pra ela de novo, né? Não! Eu tô na dúvida! Não falo que tem, né? Não falo que tem, é na real. Eu tô na frase, embaixo da cansa do goleiro. Não falo que tem, né? Não falo que tem, né? Ah! Tá vendo? Entre a unha e a pátria. Hum! Qual que era? É a pátria. Ah! Eu não acredito! Eu vou tomar um! Ah! Eu vou pegar um! Pra quem tá encorajando pra ver o Anfis. O Anfis é um alimento de piratas que viajam a casa de tesouros chamado Anfis. E uma das ilhas que eles vão falar tem a forma. E, na verdade, não é só a forma. Ela é um exercício que caminha sobre o seu. Ai! Nossa tia jogaram esse jetinho e olha o seu referente e eu não peguei. Igual com cartão. A coisa que eu não entendo, né? A presa de quem? A minha. Muito obrigada, mãe. Obrigada, pessoal. Vocês me deixam ganhar muito espaço. Precisamos de mais gente assistir o Anfis. Eu devia estar avançado longe do jogo. É verdade. Uma mãe velha que quis ter ouvido. Tava de morar. E depois eu explico o porquê essa referência. Joga os morais. Então, tem que explicar que essa referência é difícil. Não, quem assistiu ou leu um livro pode pegar a referência. Ó, aqui. Você que achou? Você que achou? Qual é a carta? Não, não, não. Vai, quer votar? Joguinha. Eu acho que eu também. Qual que é a carta? A 1. É 1. É 1. O boi do IEC, no caso, não. Pois é, faz sentido. Mas esse eu peguei a referência de quando eles sempre no banheiro, quando eles já são vencedores. E aí eles acabam tomando coisas para vomitar, para poder comer mais. E a carta que tem disso, né? Então, morrendo de folha. É uma carta muito boa. O que é o que é o que é? É 1. É 1. É 1. 1. É 2. É 1. Ainda não pegou. Não, eu escutei o que eu estou pensando na linha. Pega o sono. Pega o sono. Nossa, eu peguei que era o velho. Não, eu não peguei nem uma coisa para isso. Não, eu não peguei nem uma coisa para isso. Olha, eu me levanto, óbvio. O beijo não sabe. Como é que é? Carvalho? Era o carvalho do tempo. Hawa! Hawa! Ergadi brutal Hawa species H distribution Hawa-lhe O que ela para não se falta? Tem duas vezes, emega. E eu, Maicon, venho para o sistema de RPG. Qual que era? A doida. A doida. Eu não ensaiei, meu amigo, eu fiz a vitória. Eu não acreditava em mim mesmo. A doida. A doida. A doida. A doida. Dá tempo de virar. O pé de pano é branco. O pé de pano é branco. O pé de pano é branco. O pé de pano é o que vocês escutaram, mas é o cavalo do cavalo. O pé de pano é branco. Eu não quero mais esquecer de um episódio que tem em que ele vai, quando sai edição, ele vai ficar parado fazendo barulho. Não é ele, é um vírus que está em cima. Eles estão nos socando a cabeça. Não é muito bom, né? Adoro. Muito bom. O vírus mais bonito que ele. E o primeiro episódio eu vou fazer. Os mais precisados aí, meu Deus. O pé do período. É. Ó, será que é? Ó, será que é? Claro, eu tô confundindo, eu acho que é a minha. Botei também. Ô, ô. Ainda temos esperança? Ainda temos esperança? Mulher maravilha Maravilha mulher Mulher maravilha 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 o da Liga da Justiça. Ah, as caixas maternas. Ah, as caixas. Nossa, o quarto da Liga da Justiça tem os primeiros filmes e tem a doutora Veneno, que é a de novo. É, aham. E da Emilia. É isso? É uma das duas. Sim, tem paixão. Parabéns, Anny. Parabéns, Anny. Lancho por uma semana. Ai, não. Fui mega trapaceando. Aham. Estava em duplo ali. Aham, até que eu andava em duplo e tava pegando dentro do lado do passado. Bem drogada. Muito bem, galera. Se saíram muito bem. Os conselheiros da Guilda do Prisma. Parabéns, Anny. O coelhinho vermelho que aconteceu. Não foi o coelhinho branco. E aí, quem vai pegar diferente do coelhinho branco? Caraca, né? Ai, ai. Então, pessoal. A gente vai, então, encerrando aqui a nossa partida de jogo de tabuleiro. Como vocês puderam ver. O Dixit, ele é um jogo muito profícuo de narrativas. E aí você pode trazer, né? Inferências e trazer aí muitas referências, né? Para constituir as narrativas. E, com certeza, também é uma possibilidade de se fazer uma... É um instrumento que... Tranquila possibilidade de fazer uma transposição didática, inclusive para o ensino híbrido. Porque, como vocês puderam perceber, a gente também pode, por exemplo, trazer temáticas. Então, a gente pode, né? Nas atividades assíncronas, por exemplo, as crianças, né? Os estudantes fazerem suas próprias leituras, fazerem suas próprias pesquisas. E aí, nas atividades síncronas, a gente pode, por exemplo, né? Trazer um jogo como esse e envolver, a partir da temática que eles estudaram, para mobilizar. Mobilizar conhecimentos e narrativas das diferentes áreas. Não necessariamente, como vocês viram, as referências geeks aí, que afloraram aí, né? Com a galera do... Da guilda de conselheiros do Prisma Espaço Geek. Muito obrigada a todos que acompanharam a nossa partida. E fique com a gente aí, que logo, logo, temos o Cine Geek, às 18h. Até mais, pessoal. Aproveita o evento.